E também teve tradição na Cientec 2016, a Vila da Cultura trouxe a cultura popular nordestina para a Cientec. A repórter Valéria Félix foi conferir mais dos cordéis e dos medicamentos artesanais. Essa figura aí é o Francisco Dias e ele aprendeu com a mãe a fazer chás e lambedores com o que ele tem no quintal de casa. Com cólica você toma raio de pegapinto, raio de chenana, raio de fedegoso, corama, hortaranda, feira grossa, rumã e mel de abelha inserido no lambedor. Cólicas menstruais, o de mantelo é a mulher desreguralizada, que no popular, a medicina popular, significa tudo isso. Tem gente que nunca aprovou, mas gostou de conhecer. Nosso cotidiano a gente nem sabia disso, coisa que a gente não sabe a gente aprende de coisa que tem na nossa casa e a gente pode usar para nos curar de doenças. Aprendi agora e foi muito bom. A Vila da Cultura é uma das atrações da Cientec e é voltada para a disseminação da cultura popular, como por exemplo o cordel. O Paulo Varela é poeta desde os 11 anos e também está lá mostrando um pouco da sua arte. Eu não sei por quanto tempo esse mundo andará desordenado, no embrólio sem ser enraizado com cultura, com arte e consciência, com senhores cobertos de sabência, repassando para a prólia e o conhecer. Ensinando para os povos esse saber de respeito, também de cidadania, eu lhe garanto que o mundo então seria um lugar precioso de viver. Música Música